Bem-vindos ao Free Language, meu nome é Gabriela, sou professora de inglês. Hoje nós vamos aprender os greetings, na verdade já aprendemos eles, mas vamos relembrá-los e utilizar algumas perguntas para formarmos um dialogue, ok? Bem, o nome já diz o que é, né? Um diálogo, certo? Então vamos aprender algumas perguntas bem básicas, as quais você pode utilizar, enfim, em várias situações de viagem internacional, alguma feira internacional que você vai visitar, alguma coisa assim, pelo menos para um início de comunicação, você já vai ter algumas perguntas as quais você consegue fazer e também responder, ok? Bem, vamos repetir comigo, eu vou depois explicar, enfim, o que cada uma significa, mas vamos lá, né? Então, essas aqui todo mundo já sabe. Mas vamos juntos, repitam depois de mim. What's your name? Ok? What's your name? What's your name? Vocês viram, né? Não é what? What? Se você falar dessa forma, ela se transforma em uma outra palavra em inglês, tá? Então vamos perder esse tch do português, certo? What's your name? Ok? Então, qual o seu nome? My name is... My name is... No meu caso, my name is Gabriela. Ok? Muito bem. Então, que essa pessoa, enfim, não conheça o som produzido pelo nome de vocês, que isso é bem comum de acontecer, na verdade, quando a gente está conversando com uma pessoa de outro país, possivelmente a pessoa vai falar sorry, ok? E quando ela vai falar sorry, é porque ela não entendeu o seu nome. Então, significa que você deve repetir o seu nome. E você repete. Por exemplo, Gabriela. Opa, Gabriela não. Gabriela não existe. Ou melhor, até pode existir, mas pro Brasil não. Então, Gabriela, ok? E se ainda assim a pessoa olha pra você com aquela cara de ponto de interrogação, o que você vai fazer? Você vai soletrar o seu nome, né? Como que eu soletro? Ah, vamos lembrar aquela aula de alfabeto que nós tivemos? Ah, muito bem. Então, se você não lembra como pronunciar todas as letras do seu nome, volta lá naquele vídeo rapidinho, veja como é que pronuncia e vem pra cá correndo de novo. Como que eu vou soletrar o meu nome? G-A-B-R-I-E-L-A. Ok? Dessa forma, talvez a pessoa, enfim, ela não ainda consiga produzir o som do seu nome, mas ela pelo menos vai saber qual é o teu nome. Certo? Muito bem. Então, como eu disse, né? Quando a pessoa não consegue compreender o seu nome ou quando você não compreende o nome da pessoa, você pode falar sorry e a pessoa vai repetir o nome dela pra você. Ok? O próximo. Where are you from? Ok? Where are you from? Certo? Então, aqui esse where, ele é bem aberto. Where? Ok? Lembrem do R. O R não é a where. Certo? Não, é where. Ele é bem puxadinho, tá? Where are you from? Ok? E essa pergunta, você está pedindo de onde você é? Isso é muito comum, né? Especialmente quando você está em alguma feira internacional, uma viagem, enfim. As pessoas vão perguntar de onde você é. Então, I'm from... I'm from... E aí você vai falar o país de origem de você. Ok? Então, I'm from Brazil. Ok? Bem simples, né? Bem fácil. E agora, essa próxima vai perguntar o que você faz, certo? Num outro momento eu expliquei what's your profession, certo? Mas esse what do you do, ele significa literalmente o que você faz. Porque a pessoa pode não ter uma profissão correta, pode ser, enfim, que a pessoa esteja desempregada, alguma coisa do gênero. Então, você pergunta... What do you do? What do you do? Ok? E pode ver, repete o do, mas não é loucura, não errei, tá? Então, um do aqui é verbo auxiliar e o outro é o verbo de ação. Isso eu vou explicar mais adiante pra vocês quando a gente chegar na parte do presente simples, ok? Então, vamos falar rapidinho? What do you do? Ok? I'm... Daí, vamos falar de profissões, né? Por exemplo, I'm an English teacher. Como eu falei da outra vez, né? Vamos chegar nessa aula do A e do N em breve, ok? Então, I'm an English teacher. Minha profissão começa com vogal, então eu uso o N. Mas não é somente esse detalhe, tem mais alguns detalhezinhos. Mas, enfim, por enquanto, fiquem com essa dica. Agora, se a profissão que eu tenho, ela começa com um consoante, por exemplo, I'm a teacher, aí a gente usa o A. Ok? Então, aqui, fale a sua profissão. Vou fazer um próximo vídeo em seguida, pra que vocês possam ver algumas profissões, as mais básicas. E, depois, se não estiver aí a profissão que vocês, enfim, precisam, vocês podem deixar nos comentários a pergunta de vocês, que eu ajudo vocês com a profissão de vocês também a pronúncia. Ok? Então, vamos lá. What do you do? I'm an English teacher. Ok? E a última pergunta. What's your phone number? Mais ou menos dá pra saber o que é, né? What's your phone number? Qual é o seu número de telefone? Ok? Vamos repetir comigo? What's your phone number? It's... É que você vai falar o número. Como eu falo o número de telefone em inglês? Bem fácil. Você fala número a número. Como que eu falo número a número? Ah, de novo, volta correndo lá naquele videozinho dos números. E vê cada número do número de telefone de vocês. Só praticar dessa forma, ok? Vamos usar um exemplo aqui, só pra você entender como que você vai fazer pra falar o número. Vamos supor que o meu número de telefone fosse 4-1-1-3-2-0-1-5. Ok? Como que eu vou falar esse número pra pessoa, tá? What's your phone number? It's 4-1-1-3-2-0-1-5. Ok? Então, esse 1-1, também você pode falar double. Double one. 4-1-1. Ok? E o zero, além de zero, você pode falar O. Certo? Dessa forma, quando você conhecer alguém, pelo menos você já consegue se comunicar. E você já tem o nome da pessoa, o que ela faz, e o número de telefone dela. Já dá pra iniciar uma comunicação, certo? Bem, entre na nossa página, faça o download dos exercícios, participe das quizzes também que são bem interessantes, são bem legais também pra fixar o aprendizado. Curta a nossa página no Facebook, no Twitter e no Google+. Ok? See you next week. Bye! Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de se inscrever pra receber as novidades. Não esqueça de seguir-nos no Facebook, Twitter e Google+. E acessar nossos outros vídeos abaixo.